Você falou agora há pouco sobre a sua relação com a nova geração de humoristas e eu queria relembrar como é que foi o enfrentamento ou não da sua geração de TV pirata, do Asdrubal, com aquela geração, principalmente na TV, né? Quando o TV pirata surgiu, teve ali um momento meio de atrito com Chico Anísio, ou não teve, isso foi uma lenda, se consegue lembrar como é que era aquele momento? Eu acho que foi uma lenda, porque... Porque se falava muito disso, né? Falava muito disso, mas eu vim conhecer o Chico depois. Eu acho que tem uma coisa também que é entendível, compreensível, né? Você está tomando um espaço que tem uma geração, isso vai acontecer com eles, comigo, e a gente tem que estar aberto a isso, né? Cada um na sua profissão, né? Que outras pessoas vão tomando seu espaço, você não pode querer que aquele espaço seja seu. Mas, assim, a relação lá com Chico Anísio, com o Jô Soares, sempre foi maravilhosa. Eu acho que é mais lenda do que... Nunca chegou a vocês qualquer coisa. Não, dificultar o nosso andamento.